Música Bom dia a todos Bom dia Sejam todos felizes Sejam amados por toda parte O Sagrado Coração de Jesus Reunidos para celebrar a Páscoa de Jesus Queremos abrir o coração para a escuta e a voz do Espírito Que nos convida a construir o reino do amor e da paz Dom de Deus, sinal do mundo novo Glorifiquemos nesta liturgia O Senhor que nos prometeu A presença do Espírito Santo, nosso Defensor De pé, vamos receber o celebrante Padre Bando, a Salete, a nossa ministra E as coloinhas contando 270 de ouro 270 de ouro Estaremos aqui reunidos Como estávamos em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem Ninguém para este vento passando Ninguém vem e sobra ou me quer Pois a esbarca e o Espírito Santo Faz a igreja desvisto vencer Estaremos aqui reunidos Estaremos aqui reunidos Como estávamos em Jerusalém Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito Santo nos vem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Ao nome do Pai e do Espírito Santo Estejam convosco É que Cristo seja Deus que nos vem Amém Amém Para sempre seja louvado Jesus No sabíssimo Sacramento do Altar Para sempre seja louvado O Sagrado Coração de Jesus Este Coração de Jesus Sagrado É fonte de amor Fonte de paz Fonte de misericórdia E de paixão Vamos correr para esta oração Deixemos-nos tocar pelos raios Da sua misericórdia Para que uma vez iluminados E clareados Nós possamos enxergar os nossos pecados E enxergados Nós os assumamos E assumidos Nós os suberemos Na atitude de humildade e simplicidade Silenciemos o porquê Arrependidos Cantemos e focando a misericórdia do Pai Senhor, confesso que eu errei Tô bem e desfiei Peço perdão Senhor, o teu perdão Me abre o coração O amor também a glória do meu irmão Senhor, o meu irmão Senhor, o teu perdão Me abre o coração O amor também a glória do meu irmão Senhor, o teu perdão Senhor, o teu perdão Me abre o coração O amor também a glória do meu irmão Senhor, o teu perdão Me abre o coração O amor também a glória do meu irmão A glória do meu irmão Amém O coração do Pai Cantando, glória a Deus nas alturas Glória ao Pai A presa ao ombro Glória ao Seu Filho Jesus Glória ao Espírito Santo Glória a Ele Nós ouvimos o Pai que criou este mundo E ao criar o peixão, ao cuidar toda a gente Confiou nos valores que nas salvou Glória, 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 Filho, Jesus Glória, Espírito Santo, Amém Oremos Deus poderoso, que dai-me a celebrar-me em favor A estes dias de júbilo em nome de Cristo ressuscitado Para que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos Por o nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo, Amém Podemos sentar para ouvir os abendimentos Ouvindo a Palavra de Deus Contemplemos a ação do Espírito Santo Ele ilumina os desafios pastorais Que enfrentamos com a nossa comunidade A fim de serem sinais do mundo novo Demonstra e corda tudo o que Jesus nos ensinou Ouçamos com atenção Leitura dos apóstolos apóstolos Naqueles dias, chegavam alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Tiome Dizendo Vós não poderem salvar-vos se não for de ser publicitados Como ordena a lei de Moisés Isso provocou um percusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém Para tratar de questão com os apóstolos e os anciões Então, os apóstolos e os anciões De amor em toda a comunidade de Jerusalém Resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-las à região Com Paulo e Barnabé Escolheram Judas, chamado Marçal Escilas, que eram muito respeitados pelos irmãos Através deles, em que elas se criticaram Nós, os apóstolos e os anciões Vossos irmãos Saludamos os irmãos vindos ao paradiso E que estão em Oceópolis E nas regiões da Síria e da Silícia Ficamos sabendo que alguns dos nossos causavam permulações Com palavras que transformaram o nosso espírito Eles não foram enviados por nós Então, decidimos de como um acordo Escolher alguns representantes E mandá-los até vós Junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo Homens que arrastaram as suas vidas Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Por isso, estamos enviando Judas e Silas Que pessoalmente vos transmitirão a mensagem Porque decidimos o Espírito Que nós não lhe pôr nenhum falho Além dessas coisas indispensáveis Abstenço de carnes sacrificadas ao índice Do sangue e das carnes dos animais Supocados pelos irmãos ilegítimos Vós, Padre, fale-lhes bem Significantes dessas coisas Saudações, palavras do Senhor Graças a Deus Que as nações vos glorifiquem Que todas as nações vos glorifiquem Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção E a sua paz e a sua bênção sobre nós Que na terra se conheçam o seu caminho E a sua salvação por entre os povos todos Que as nações vos glorifiquem Que todas as nações vos glorifiquem Exulte de alegria a terra inteira Conjugais o universo com justiça Os povos governais com retidão E guiais em toda a terra as nações Todos Que as nações vos glorifiquem Que as nações vos glorifiquem Que as nações vos glorifiquem Que todas as nações vos glorifiquem Que o Senhor em nosso Deus nos abençoe E o respeito e os confeis de toda a terra A todos Que as nações vos glorifiquem Que todas as nações vos glorifiquem Segundo a leitura Leitura do livro do Apocalipse de São João Um anjo me levou em espírito A uma montanha grande e alta Mostrou-me a cidade santa Jerusalém Desenho do céu Diz junto de Deus Brilhando como a glória de Deus Seu brilho era como uma de uma peça preciosíssima Como o brilho de jato de salírio Estava acertado pela muralha racista E alta Com doze portas Sobre as portas Estavam doze anjos E nas portas Estavam escritos Os nomes das doze tribos de Raé Havia três portas Do lado do oriente Três portas Do lado norte Três portas Do lado sul E três portas Do lado ocidente A muralha da cidade Tinha doze anjos E sobre eles Estavam escritos Os nomes do doze apóstolo Do Cordeiro Não vivem como a cidade Mas no seu tempo Doce portas Doce portas Doce portas Estavam escritos Estavam escritos Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em nome, peguei costes E este milho de novo E este milho de novo Espírito Que desce como fogo Vem, morrem, peguei costes E este milho de novo Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me convivere Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me convivere Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, morrem, peguei costes E este milho de novo E este milho de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem, morrem, peguei costes E este milho de novo O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco E o Senhor está livre de nós O proclamação Que é da gente de nós O Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai louvorá E nós iremos e faremos ver a nossa morada Quem não me ama, não guarda a minha palavra E a palavra que este traz não é minha, mas do Pai e do Pai Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco Mas o defensor do Espírito Santo, do Pai, do Pai e do Móvel Ele vos ensinará como que vos recobrará tudo o que eu vos tenho dito Deixe-os a paz, minha paz, os louco, mas não a dor como um Não se abertude, nem se impide a vosso coração Ouviste-os que eu disse Vou, mas voltarei a vós Se me amassas, ficaria exce-lizes Porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu Diz-se-vos isso agora, antes que aconteça Para que quando acontecer, vós acrediteis Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Se alguém me ama, guardará-me a palavra E meu Pai, o namorado Nós diremos nele e nele faremos a nossa morada Jesus continua a fazer o discurso da sua testemunha Dentro da greve, nós prepararemos a festa da exceção Mas, esse discurso de Jesus foi preferido antes de Jesus subir ao Pai E antes mesmo, alguns até o colocam, antes da sua morte Jesus, sabendo que iria deixar esse mundo Então, faz como que Aquela tem como que a maior preocupação de dormir os seus discípulos e encorajá-los Dando-lhes as últimas palavras, as últimas recomendações Eu vou, mas eu não te deixarei Eu vou, mas eu não te deixarei Eu vou, preparar o seu lugar Com a arma que eu te deixarei Preparar o lugar, eu te deixarei para observar comigo Afim de que eu, Deus te vejo Esteja ajo, pois eu não tenho E assim como Ele dizia que o Pai e Ele são uma sobessorada Assim também continuamos dizendo Quem ama o Pai, quem Ele ama, ama também o Pai E quem o recebe, recebe também o Pai E não só, se Ele vem morar em nós Ele entra na casa daquela pessoa que o recebe Não somente quem o recebe, recebe a Ele Mas também recebe a quem o enviou Eu como o Pai E então, quem o recebe, permite que Jesus faça na sua casa, no seu coração, a morada Recebe duas pessoas O Pai e Ele E onde está o Pai? Aí também está a ação do Espírito, o poder do Espírito E quando Jesus diz que eu vou para o Pai E quando eu puder ir Você enviaria o defensor O defensor que o Pai enviará a seus discípulos O defensor que o Pai enviará aos apóstolos e a aqueles todos que o amam E que recebem a sua palavra Jesus é dar o grande testamento O grande testamento do Espírito Santo O Espírito Santo é a voz que nos unifica É aquele que nos recorda É aquele que nos reesina É aquele que torna presente tudo aquilo que Jesus Cristo fez Desde o momento em que ele foi construído Nasceu Cresceu Escolheu os discípulos Confirmou os apóstolos Os enviou para ser mensageiros E não só ouviste o que eu vos disse Eu voltarei Eu vou, mas voltarei Só que esse discurso da despedida Passa para os discípulos de Cristo Se ele vai Nós vamos ficar sozinhos Se ele vai Nós vamos ficar abandonados E o que será de nós? Agora que os discípulos não caem ao vazio Jesus nos encoraja O Pai Que lhe mandou Que lhe enviou Ele é maior Se vocês me amam Se vocês guardarem as minhas palavras O meu Pai Que também vos amará Ele vos capacitará Ele fará com que aquele que lhe Vos fortaleça em tudo Diz-nos isto Para que quando acontecer Vós acrediteis Portanto, Jesus estava A preparar os seus apóstolos Para que quando tivesse a hora Em que ele sairia A este momento E que o Espírito Santo iria Então ele se lembrasse De fato Que Jesus já iria a mim Esse é o tempo que meus irmãos iriam demais No final Quando Jesus já subiu ao céu E o Espírito Santo veio Desceu sobre os apóstolos Eles ficaram cheios do Espírito Santo E então começaram a celebrar De todas as palavras Que Jesus havia dito Entre essa hora De que ele se insere A primeira leitura Quando os apóstolos Barnabé e Paulo Vão à gloria E aí eles começam a anunciar O Evangelho agora Fazem discípulos Todos os homens E todas as mulheres Aparecem então Pessoas vindas do judaico Paganismo Pessoas que vão fazer parte Da raça judaica Mas que graças A federação de Paulo Eles se convertem Só que os judeus Obrigavam esses cristãos Vindos do paganismo A se circuncidarem E isso criou Uma grande confusão Uma briga Entre eles Na comunidade De Antioquia O que que acontece então Paulo e Barnabé Bem como outros As senhores lá Da comunidade Resolveram Enviar Paulo e Barnabé A Juntalém Para que Tudo se resolvesse Para os apóstolos Os apóstolos A comunidade De Jerusalém Devia ser a primeira reunião A primeira assembleia De Jerusalém Para decidirem Sobre essa situação O que vamos fazer? O que é prioritário? O que é mais importante Para que as pessoas Façam o vivo? É obrigado Que essas pessoas Se circuncidem? Exegir A tradição israica? Mas nós Não estamos No governo judaísmo Nós somos cristãos Em Antioquia Todos aqueles Que abraçavam a fé Foram apelidados De cristãos Foram chamados de cristãos Então qual é A coisa mais importante? Quando chegavam A Juntalém Pedro e os outros Apóstolos Reuniram-se E chegavam A essa conclusão Nós não podemos Colocar Um outro peito Senão O seguinte Abestece Das carnes Sacrificadas Aos íntimos Do sangue Das carnes Internais Sofocados E das Uniões Legítimas Vós Parecem Se evitámos Essas coisas Salveções Mas os apóstolos Chegaram a essa conclusão Depois de terem ouvido O Espírito Santo Por isso eles dizem Nós O Espírito Santo Decidimos Eles enviam De novo Paulo Maradé Silas E Bássabas Para que eles Levem a notícia A comunidade De a Turquia Isso Essa é a necessidade Porque nós Com a comunidade Caracal Temos a necessidade De nos encontrarmos Várias vezes Para resolvermos Questões Das comunidades Por isso é que Muitas das vezes Nós reunimos É a Assembleia Parabial É a Assembleia Da Comunidade Nós nos reunimos Às vezes As pastoradas A pastorada De liturgia Reunimos A pastorada De liso A pastorada O apóstolado De oração O grupo Da apóstolada De oração Os guias Da apóstolada De oração Se reunem Para resolver Alguns problemas Que se prendem As comunidades E as pastoradas E as pastoradas Os governadores Tanto do CTC Do CAEP Do CTC Coordenadores De liturgia De todas as comunidades Do movimento De irmãos Do apóstolado De oração Da armadação Tasmática Da catequese Quando se reúne Na paróquia É para resolver Problemas Que se prendem Com questões Das comunidades Então E essas pastoradas Esses coordenadores Quando se reunem Eles fazem Uma oração Para que o Espírito Santo Nos capacite E as conclusões A que chegarem Sejam conclusões Verílicas Conclusões Que levem As comunidades A crescerem A dar irmãos Já Irmãos dados E a não Colocar A não exigirem As comunidades Coisas Impossíveis De serem levadas E serem colocadas Em prática Então a vivência De tudo isso Faz com que Todos nós Discípulos Apóstolos Missionários De Jesus Cristo Com uma missão Específica Como nos diz O concílio A sabria Aparecida Cada um de nós Assuma o seu papel E trabalho Para que um dia Nós possamos Attingir A nova Jerusalém Celeste Como São João Nesse livro Na segunda leitura Nos diz Um anjo Que levou Em espírito A uma montagem Grande e alta Mostrou na cidade Santa de Jerusalém Descendo Do seu junto De Deus Brilhando Como a glória De Deus Seu brilho Era incomparável E ali Ele viu Assinados Viu as doze Trígios de Estadelo Em nome dos doze Apóstolos Escritos ali Prestigurando Assim A cidade santa Lá onde Nós devemos viver A cidade É pela pátria Nós estamos lutando Nós estamos aqui Hoje na igreja Rezando Primeiro Para que De facto Deus Seja louvado Em nós E por nós Segundo Preparámos-nos Assim para que um dia Nós possamos entrar Nesta nova Jerusalém A morada Da cidade Tinha doze Ancestres E sobre eles Sobre esses Ancestres Estavam os apóstolos Aí não Viu o tempo Na cidade Depois do tempo Eu moro no tempo Não Viu nenhuma luz A lua não existia Ao sol Deixou-te brilhar Porque A lua E o sol Era A luz Própria Do Cordeiro Naquela luz Nós acendemos Na noite Da vigília Pascal O síndio Pascal Brilha lá no céu É o próprio Jesus O Cordeiro De Deus Que irá Obrigado No mundo Esse Cordeiro E para essa cidade Todos nós caminhamos Todos nós nos esforçamos Todos nós trabalhamos Então Todas as comunidades Todas as pastorais Tudo aquilo que a Igreja Promove para A evangelização Tem em vista Essa cidade De Jerusalém Essa cidade Alta Essa cidade Onde O próprio Poder É a luz É o sol E a lua Para ele Para lá Nós nos encartamos Irmãos e irmãs Precisamos então Trabalhar Eliminar Dentro de nós Aquilo que nos divide Lutar Brigar Para a coisa Por aqui Que nos vive Muitas das vezes Na comunidade Nós brigamos Com uniraria Coisas Adornas Coisas Fúteis Desnecessárias Então Mesmo que Aconteçam Essas brilhas Essas brilhas Pequenas E brilhas Nós nunca Desesqueçamos Jesus Está do nosso lado Quem o recebe Ele recebe Não somente a ele Mas também recebe O Pai Quem o ama Não somente ama Jesus Mas ama Para o Pai E esse Pai Quer vir Fazer a pessoa Morada Dentro de nós Esse Jesus Quem o recebe Tem a paz Dentro de si Pois ele propunisse Deixe-nos a paz Não Segundo o mundo Mas segundo o meu coração Abraçamos Então esse Jesus Apolhamos Rechevamos Entrar Dentro de nós Para que nós Tenhamos A paz No interior Para que nós Tenhamos A alegria E viver Para que nós Tenhamos A felicidade De um dia Entrar na posse Da terra Primeira Vamos ver Dizem Creio Que Deus Pai 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 Amém. Dizemos a Deus, nosso Pai, que nos mostra o caminho da paz e nos guarda, nos garante, a presença do Seu Espírito. Digamos. Nós todos oramos, Senhor, ouvir-nos. Conduzir, Senhor, a Igreja, Esposa de Cristo, no ensino do caminho da verdade para a humanidade. Nós os pedimos. Nós todos oramos, Senhor, ouvir-nos. Fortalecer o Papa, o bispo, padres e diálogos na missão de anunciar o Evangelho. Nós os pedimos. Nós todos oramos, Senhor, ouvir-nos. Iluminar os conselhos comunitários para que as suas decisões sempre respeitam a caminhar da comunidade. Nós os pedimos. Nós todos oramos, Senhor, ouvir-nos. Ajudar-nos a construir cidades onde brilham a paz e a harmonia fundada no amor. Nós os pedimos. Nós todos oramos, Senhor, ouvir-nos. orientar as autoridades para a busca da paz e violência e sem opressão. Nós os pedimos. Nós todos oramos, Senhor, ouvir-nos. Deus, que é o Senhor e o Senhor. Ele nos dá-nos a graça, que nos seguir, desde agora-se a dão da nova humanidade, predomina pelo Cristo o Ressuscitado e vive reina para sempre. Amém. Podemos sentar para o ofertor Neste momento da apresentação das oferendas Queremos ofertar com o pão e o vinho A nossa vida e toda a nossa assembleia Verdadeiro templo decorado do Espírito Santo Cantamos o número 100 Um novo dia, mais vida e esperança Aqui trazemos com toda confiança Ao teu altar, Senhor, nós celebramos A vida que nos desce e aos pés que esperamos Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida O mundo que suspira por tua luz A nossa oferta é feita de esperança Desforço que não vença Que ouvira tua voz Desde saímos, a ti é que voltamos Na caminhada e neste mundo damos Enquanto a bênção soltamos, nos sagramos Tomando nossa vida, o dom que te ofertamos Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida O mundo que suspira por tua luz A nossa oferta é feita de esperança Depois do que não cansar Depois do que não cansar De ouvir a tua voz Orai, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs Para que o nosso sacrifício seja sempre Por Deus e o poder do Senhor Amém 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 Tenho o nome do universo, o céu e a terra, a nossa glória, 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 a nossa glória. Venha que creste o nome do Senhor, vossa brilhante e a nossa glória. Na verdade, meu Pai, o Senhor Santo e fonte é de toda a santidade. Que todo o universo criaste-nos na alma, o vosso louvor, porque por Jesus Cristo e o vosso Filho, e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo e da Filha, separando todas as coisas do Conselho Santo e do Vosso Pouco, para que nos ofereçam toda a parte mais da proposta do sacrifício da feira. Santificai a harmonia do Vosso Pouco. Com isso, nós suplicamos santificarem os Espíritos santos e treinos das que nos apresentamos para serem consagradas a vida que se torne o corpo que o Santo e o Espírito Santo e o Vosso Pouco. Legenda Adriana Zanotto